Na contramão dos incentivos à vacinação, esse posto de saúde em Porto Alegre não tem os imunizantes para oferecer, tanto de proteção contra doenças respiratórias, quanto as do calendário de vacinação infantil. A unidade de saúde Parque dos Maias, aqui no bairro Rubem Berta, zona norte de Porto Alegre, está sem fazer aplicação de vacinas desde o dia 11 de abril. Por esse motivo, a administração do posto colocou esse aviso à comunidade aqui na frente. Aqui diz, a câmera fria da sala de vacinas encontra-se em manutenção. Seu conserto depende de peças específicas que estão sendo compradas. Solicitamos que procurem unidades que estão com a sala de vacinas ativas, como a Costa e Silva, Santa Rosa, São Cristóvão, Assis Brasil ou IAPEI. Fato que dificulta a cobertura vacinal de moradores da região, como no caso da Tatiel e do filho da Alessandro, de quatro meses. No início do mês, porque ele tem que tomar o reforço da pentavalente, e então o posto está sem refrigerador já faz mais de 45 dias. Eu tive que ir até o posto da Santa Rosa, onde eu não consegui aplicar a vacina nele, porque está em falta, chega no final do mês. Então está bem complicada a situação aqui do nosso bairro, da comunidade, porque o nosso posto está sem refrigerador, mais de 45 dias. E aí, no caso, a senhora teve que ir como até o outro posto? Foi a pé? Como é que foi isso? Caminhando, né? Chega a um quilômetro caminhando. O motivo é mais complicado do que parece. A peça danificada está em falta no mercado. Ela precisa ter temperatura adequada. Quando ela chega, por exemplo, agora no caso da gente encaminhar uma nova câmera de vacina para a unidade, ela tem que ser ambientada durante uns dois dias. Não é uma geladeira que a gente liga na tomada e começa a funcionar. Tem todo um processo de temperatura que não pode subir, não pode baixar. Então é um equipamento delicado mesmo, né? Porque as vacinas são uns delicados e caros. Até que o problema seja solucionado, a alternativa é se deslocar até os outros postos. Nós pedimos, junto à direção, a compra emergencial de três câmeras. E a diretoria autorizou, elas estão chegando, mas elas chegando vão ser ambientadas também as unidades de saúde e a ideia é que logo se resolva. A nossa preocupação é tão grande quanto a da população. Ou tem que aguardar eles arrumarem o refrigerador, que não está sendo uma solução no momento, né? Ou procurar outro posto mais próximo, que é o que aconteceu comigo e eu não consegui aplicar vacina nele.